A exploração infantil é um dos nossos mais graves problemas sociais. Todos os dias, milhares de crianças e adolescentes deixam de brincar, de estudar e de ter seus direitos garantidos, pois são obrigados a trabalhar em regime de exploração. De forma velada ou explícita, no campo ou na cidade, dentro de casa ou fora dela, a exploração infantil é crime e dá cadeia. Baixe agora o aplicativo SOS Infância. Com ele é possível fazer denúncias sobre o trabalho infantil e outras formas de violação dos direitos de crianças e adolescentes. O download é gratuito, simples e rápido, e você pode fazer a denúncia de forma anônima, indicar o local da ocorrência e até tirar foto do ocorrido. Use o aplicativo ou o Disque 100 para denunciar por telefone. Exploração Infantil é crime e dá cadeia. Denuncie e compartilhe um futuro onde a infância é realidade. Governo de Mato Grosso. Quando a transformação acontece, o resultado aparece.